Um agente comunitário percorreu em um dia uma distância equivalente ao percurso de uma volta completa sobre os lados de um retângulo ABCD, representado na figura, onde estão indicadas suas medidas. Desse modo, nesse dia, a distância percorrida por esse agente foi de... Ele quer em metros, né? Então o que você vai fazer? Já passa para metros. É só você lembrar que essa tabela é quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Vai só até um metro, tá? Você quer ir do quilômetro para o metro. Para cá você está indo para frente. E aí você sempre esquece a casa que você está e conta quantas você anda. Você anda uma, duas, três. O quilômetro não conta, você esquece. Então você tem que ir três casas para frente. Então olha para cá. 1,3 quilômetros tem que ir três casas. Uma, duas, três. Só botar dois zeros, né? Então isso dá 1.300 metros. Então aqui são 1.300 metros. 0,6 quilômetros tem que ir três casas para frente também. Vamos lá. 1, 2, 3. Quanto dá? 600 metros. Ok? Então aqui dá 600 metros. Já que vocês vão fazer prova da Avunesp, perímetro no retângulo da Avunesp, é muito bom você saber que o perímetro do retângulo é duas vezes a soma das dimensões. Ou seja, você vai somar as dimensões, 1.300 mais 600, e multiplicar por dois. Porque na real o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. 600 lá, 600K, 1.300 em cima, soma todo mundo. Mas como a banca de vocês é a Avunesp, é bom vocês saberem desse jeito, que vai ganhar muito tempo. Então isso fica duas vezes 1.900. Duas vezes 1.900 dá 3.800. Então, 3.800 metros, letra D de dado. Marca aí o V da vitória.